Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, a nossa carinhosa saudação. Que a bênção e a paz do Deus Todo-Poderoso cheguem até você neste momento. Seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Que a Palavra proclamada e meditada nos faça crescer na fé e nos conduza à salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 10 de agosto de 2024. Neste sábado nós celebramos São Lourenço, Diácono e Marte. Assim nós pedimos a intercessão deste santo que hoje celebramos. Para que em tudo nós coloquemos em prática a Palavra do Senhor e façamos a vontade de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o Evangelho próprio deste sábado. Quando nós celebramos São Lourenço. Evangelho que é segundo São João capítulo 12, versículos 24 a 26. São João capítulo 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Hoje nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, em que nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra que através da sua paixão, que através da sua paixão, morte e ressurreição, ele nos abre as portas da salvação. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Pela sua morte e ressurreição, Jesus produz esse fruto que é a salvação, a qual todos nós somos chamados. E nosso Senhor Jesus Cristo, nesse trecho do Evangelho, também nos convida ao desprendimento, que possamos segui-lo com a devida coragem. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo é para nós um alerta, para que não nos acomodemos. E para que não tenhamos medo de testemunhar Jesus Cristo, nosso Salvador. E isso se aplica muito bem aos santos mártires. Aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu sangue, por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso do santo que hoje nós celebramos. São Lourenço, Diácono e Marte. Ele, que é do século III, foi martirizado no ano 258, aos 33 anos. São Lourenço foi martirizado três dias após o Papa Cisto II. Isso durante a perseguição do imperador romano Valeriano. Tendo sido condenado à morte, São Lourenço foi queimado. Preferiu morrer que negar Jesus Cristo, nosso Salvador. O imperador Valeriano, tendo mandado prender São Lourenço, mandou que ele trouxesse a riqueza da igreja. E São Lourenço reuniu pobres e doentes e levou ao imperador Valeriano, dizendo que aquela era a riqueza da igreja. Mediante isso, o imperador conduz São Lourenço à morte. O santo que hoje nós celebramos nos deixa um exemplo de perseverança, um exemplo de fidelidade e também um exemplo de caridade. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ao celebrarmos São Lourenço, ao ouvirmos essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nos questionemos. Estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor? Temos aprendido com o exemplo dos santos, principalmente dos santos mártires? Eles conseguiram dar a vida por Jesus porque foram fiéis a Jesus nas pequenas coisas. O próprio Jesus Cristo nos ensinou. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel nas grandes coisas. Que em tudo nós sejamos fiéis a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.